Dei vitória, mas já nasceu rico, nunca vai representar nossa plebe Com 19 eu assinei artigo e na igreja eu fiquei dos 15 a 17 A nega me liga pra sair da bad, pede pra eu fazer o que ele não consegue Endereço luxo porque eu vim de baixo, tô virando o jogo igual truque de mestre O loucão olhou pra cara do Alva e falou assim, Alva, não deixa eu morrer não Olha a minha cara, acho que ele não vai morrer hoje Vai na minha cara, vai na tua fua Olha a coxilinha Vou agradecer o seguinte irmão Você tem uma missão muito grande hoje junto com esse cara aqui, certo? L.S. é uma geração, você é uma geração, mano Vocês são pioneiros da vai daqui, irmão Como se fosse o futebol, tá ligado? Aqui é uma torcida, aqui é a outra, mano Tá ligado? O mesmo time, parceiro Entendeu? Você é o mesmo time, mas você é um rival, caralho Então, esse lado aqui, não pode perder pra esse, tá ligado? E aí? E aí? Muxilá! 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 Os caras falam as fiquês na hora da batalha, porque falar antes é só pra ter Muxilá! 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 M É o saldo do vibe, então sem casa a gente chama assim, é a tropa do mochila! É a tropa do mochila! O saldo do vibe tá sem mais, é a tropa do mochila! É a tropa do mochila! É a tropa do mochila! E a boa noite, a batalha da batalha! É a tropa do mochila! 3, 2, 1, rima, ei Já vou matar, não tem nenhum que te falar Rima boa aqui, eu sei que você não vai propagar Sinceramente, pra mim isso é um cuzão Até a plateia é mochilinha, mas esse comédia não Força da reta, que FL te afeta Eu vou mostrando que foguete aqui não breca Cê veio da ZL, cê tá de brincadeira Cê tomou com a ZL, que essa porra é a trincheira Toca essa rima, eu já ouvi Você grita, entona, pensa que é papel de MC Nós não é só mochilinha, meu mano, vai se brasa Nós é o IML, leva o teu corpo pra casa Velho, tu vem devagar, tu falou sobre a ZN É melhor tu respeitar, porque eu sou tipo Prado De trazer trajetória, vou pisar na tua cara E escrever minha história Porque a verdade é duro e crua Tem que pisar na cara dos outros Porque cê não consegue construir a sua Não entendeu? Aqui, não proceder, mas respeita toda localidade Só não respeita você Então não respeita ninguém Por isso não manda bem Desmerecendo o humano, você nunca vai além Eu tô com mochilinha, por isso que eu me destaco Tô sempre subindo porque minha mochila é a jato É a jato ou poisão da Zona Sul? O jato da mochila se solta pelo cu? Não tô desmerecendo o cara Entendam a parada Aqui é ataque, quer carinho? Arruma a namorada Você falou que o cara quer arrumar uma namorada Meu mano, eu chego no free Só que ele não veio pra arrumar a namorada Ele veio pra ser MC Falou do jato no cu Isso aí não é importante Mas é você que gosta de uma escada rolando Falou de papel de MC Só que não fluiu É o papel de MC Que sabe que não conseguiu Tudo bem Te mato, vai ser e quebro sua fé Na mochila a jato Quanto mais alto, maior a queda É o tipo que MC não manja de improvisação Não tem ideia na cabeça A vela por baixo do calão Enquanto eu tô mostrando que aqui seré aceito Eu não uso hip hop pra maquiar preconceito Palmas família, palmas, palmas, palmas E aí, paizão Tá no talo, né? E aí O Brasil tá no luto Namastado Votação Barulho para as ilas GFL e P. Inisky Barulho para o Felipe C. Inisky Peraí, peraí, família Ó, na votação silêncio, por favor Sério, Paulo Ó, visão aí Silêncio, por favor Aí, peraí Não é só a galera aqui da frente É geral Eu não tô sentindo a vibe da galera lá do fundo Votando, votando Vocês que estão aqui na casa Todo mundo participa da votação Solta a voz Escolha uma dupla Por favor Vamos lá E aí Barulho para a Nisky E é Felipe Barulho para o Spike Vizene E mais é o Spike Me dizem Certo, terminou Começa D.T.J. Babilha, até o final A geral Eu vou aqui porque os caras ficam Estão tudoando, né? Aí, até lá atrás Vai, geral Vai, geral Vai, geral Jogar a mão pra cima Eu também Vem, 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 vem 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 Vem como é essa cultura Como eu amo essa cultura Grita Vem, vem Vem... Vem... Vem, vem Uou Uou Vem Correto Corfeito H Pelosi Macio Quando você ricou, utilizou de inocência Atacou da ZM, é mó lima clichê Você não tem argumento, muito menos referência Eu esqueço de mim mesmo, porque eu não tô à toa Maloqueiro de verdade, primeiro vem a coroa Então, aqui é desse jeito Então você pega e responde no peito Isso não é preconceito, é batalha de sangue Avisa pra esse cara, militar é militante Põe os quatro, por isso que eu te enterro A poeira mata rato Primeira coroa e eu sigo meu caminho Mas você não tá preparado pra mim, é que é de espinho É sério, igual Jesus com ele, eu vou me identificar Sociedade que eu salvo é que quer me crucificar Mas a rima se semeia, na verdade cê ajuda Não convido com a minha ceia Vem pra me entender, e aqui eu sofro estalheiro Cê falou de preconceito, você ouviu a rima do seu parceiro? E aqui na fã é um trocadilho, eu falo pra tu E nenhum momento que eu ataquei, fiz igual a ele, falei de cu Só que Judas tava na ceia, meu mano, você tá louco Quem quiser aproximar muito é o próximo traidor É o próximo traidor Você não presta nem atenção no que cê falou Você é igual o Jesus, aqui pra argumentar Quem quer ser melhor que ele, fica pior do que dá Eu quero ser melhor que ele, não meu irmão Enquanto eu vou mostrando o que eu faço de improvisação Foda-se, sujudas, vai pagar de joão A minha parte, eu sei que eu fico dividindo o meu pão E aqui eu tô pleno, só que cê é o Spike Então na sua ajuda, cê é o teu veneno Cê me entendeu? Por isso corre perigo Com pé nessa caminhada, eu não te chamo de amigo E a salva de palmas Uma salva de palmas Família Uma salva de palmas, eu matarei, pô Uma salva de palmas Solta a mão, família Salva de palmas Bora lá, bora lá, por ano de rima Barulho para Vinícius E.N. Spike Barulho para FN. Penis Confirmando FN. Penis Vinícius E. Spike Dá a mão, dá a mão, dá a mão, dá a mão Certo? Aí, levanta a mão que curtiu FN. Penis Vinícius E. Spike É isso Vinícius E. Spike Próxima fase Valeu, valeu Toma na cena, sem liga pro hype Cabelo black do Jackson's Five Vou morrer pobre, seu risco tá reita Que nunca me deu a mão na pior fase Ronca de brabo, mas sei que tu é farsa Deixo meu lucro pra coroa em casa Trilho no pulso, quadrilha formada Assista a Rússia, eu te deixo sem guerra Fala em vitória, mas já nasceu rico Nunca vai representar nossa plebe Com 19 eu assinei artigo E na igreja eu fiquei dos 15 a 17 Niga me liga pra sair da bad Pede pra eu fazer o que ele não consegue Interessou o que ele não consegue